Um dos grandes medos que as pessoas têm é falar em público, é o medo de ser julgado, principalmente falar em público online, diante de uma câmera. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Eu preciso parecer perfeita, mas ai meu Deus, ahhh! E pensando nisso, nós vamos pra análise do vídeo de hoje, que é um vídeo super profundo, da maravilhosa Natalia Arcuri. Uma pessoa, eu sinto que me ajudou bastante. Eu não sei se eu postei esse vídeo, mas se eu postei, eu preciso de muita coragem pra postar. Então, é isso aí. Coragem. Eu vim aqui hoje pra quebrar um tabu. Quando eu fiz a minha especialização em coaching, eu me lembro muito bem que me disseram que um líder, ele não pode demonstrar fragilidade. E ai eu vejo hoje o quanto isso está errado. Porque se o líder não pode demonstrar fragilidade, como ele espera que o time dele demonstre fragilidade? E como você vai poder ajudar as pessoas se elas não pedirem ajuda? Então, essa quebra de tabu... Hoje eu estou extremamente frágil. Estou chorando. Isso aqui é choro. E por que que estou chorando? Choro porque estou cansada. Pra sempre? É claro que não. É importante a gente se permanecer. Só deixar sair, sabe? Mas também é importante você não ter dó de si mesma. Eu não tenho dó de mim mesma. Mas eu também preciso acolher os meus momentos em que eu não me sinto... Bem. Por que que eu choro? Não sei. Estou com vontade de chorar? Vou chorar, porra. Você não tem essas coisas também? Comenta aqui. E compartilha esse vídeo com alguma amiga sua que não tem vontade. Mas aí fica se achando o cocô do cavalo do bandido. Porque, ah, meu Deus, eu tenho que ser forte. Porque a Natália Cury é tão forte. Gente, eu não sou tão forte assim, não. Eu só faço as coisas apesar da minha fragilidade. Eu vou cheia de medo mesmo. Vou cheia de inconstância. As pessoas que trabalham comigo reclamam que eu cobro demais. Sei lá, às vezes a família reclama. Mas aí você faz o quê? Você melhora, né? Você fala, bom, as pessoas estão sentindo falta de mim, vou passar na casa da minha mãe. As pessoas dizem que eu estou cobrando demais. Vamos entender. Será que eu estou cobrando demais? Será que elas estão fazendo de menos? Porque também tem isso, não é verdade? Mas eu quis gravar esse vídeo neste momento de fragilidade. Porque ninguém mostra, né? Parece que é tudo perfeito. As pessoas só aparecem na frente da câmera, né? Bonitas. Bonita eu continuo sendo. Super modesta, inclusive. Mas é isso. Tipo, tem que rir. Rir da própria... Desgraça não tem. Eu não posso falar que eu tenho desgraça. Porque eu não tenho desgraça nenhuma. Mas eu acho que é só aceitar que, às vezes... Porra, é difícil. É difícil. Minha empresa triplicou de tamanho durante a pandemia. Eu tenho o melhor time do mundo. E me sinto... Às vezes... Sabe, meio indigna? Que eu precisava ser melhor do que eu sou? Quem nunca se sentiu assim? Eu acho que só quem quer algo muito grande... E muito bom... Se sente assim... Preciso melhorar. Eu preciso ser melhor. Não é por mim. É por eles. É por você. Estou trabalhando 15 horas por dia. Todos os dias. Estou trabalhando há três semanas. Mas faz, basicamente, cinco anos que... Eu não tenho tempo... Para... Nada que não seja trabalho e casa. Que são coisas extremamente importantes e relevantes. Mas tem dias que você sente falta de outras coisas, sabe? E ainda tem a pandemia. Tenho sentido falta de viajar. De estar com as minhas amigas. Mas o bom é saber que... Tudo isso vai passar. E para piorar... Tudo isso... Você abre... O jornal... O que você vê? 150 mil mortos. Economia indo para o escambau. Desemprego aumentando. Eu gostaria que essas coisas não me abalassem? Gostaria. É possível? Não. Você faz o quê? Senta, chora. Depois você assua o nariz. Toma um banho. Fala, beleza. Como pode melhorar? O que eu posso fazer? Para ajudar? O que está ao meu alcance? Então eu achei que... Poderia te ajudar de alguma maneira. Se não te ajudou em nada, desculpa. Você ter perdido 5 minutos da sua vida com esse vídeo. Mas se te ajudou, me conta. Mas é importante para mim saber disso. E compartilha esse vídeo com seus amigos, suas amigas. Que você acredita que pode ajudar. Sim. Não sou perfeita. E é difícil para mim entender que eu não sou perfeita. Mas eu achei que esse vídeo pudesse ajudar alguém. Então se ele te ajudou, eu já fico feliz. Me fez melhorar este meu momento. E quem sabe, se você estiver nesse momento, faz um vídeo também. Pessoa, eu sinto que me ajudou bastante. Eu não sei se eu postei esse vídeo. Mas se eu postei, eu preciso de muita coragem para postar. Então, é isso aí. Coragem. Uau, família. Não é mesmo? Estou aqui com o meu caderno. Fiz várias anotações. Primeiro eu quero dizer publicamente. Nath, parabéns pela coragem. E obrigada por fazer um vídeo tão profundo. Tão autêntico. E como você viu, ponto a ponto do vídeo, eu fui anotando algumas coisas sobre a forma que ela se expressou. E de tudo assim, o que eu quero chamar a atenção é, muitas pessoas têm medo, receios de vir diante de uma câmera, gravar um conteúdo, com medo do que os outros vão pensar. E no fundo, no fundo, o nosso maior medo é o medo de ser rejeitado. Nenhum ser humano quer ser rejeitado. E eu quero que você tire um grande aprendizado dessa análise da Nath de hoje. Que quando você é autêntico, quando você é verdadeiro, é aí que gera conexão e você tem a chance de ser amado. De verdade. E aí, eu te pergunto. De tudo que você viu, de tudo que você sentiu, de tudo que você aprendeu nessa análise da Nath Arcuri, qual foi o grande insight, o grande aprendizado que te tocou profundamente? Comenta aqui, que eu quero muito saber. Inclusive, se você quiser que eu analise outra pessoa, ou até mesmo que eu te analise, deixa aqui o seu comentário. E tem mais. Eu quero te dizer o seguinte, falar em público não é um dom que nasce com a pessoa. É uma habilidade que todo ser humano, Natália, eu, você, podemos ir aprimorando todos os dias. Como eu digo para os meus alunos, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. E assim como a Nath fala no seu vídeo, eu convido você agora a pegar o seu celular, olhar bem o olho da câmera, pensar em uma pessoa e compartilhar um conteúdo. Aquilo que é óbvio para você, para o outro, pode ser transformador. Vamos para o desafio? Me marca, marca a Nath também, e eu quero estar de olho em você. Beijo.